Música Que emoção! Emoção agora, agora pouco com o gol do Santos e um pouco antes eu lá embaixo no meio do templo sagrado Uma brincadeira deliciosa, uma brincadeira amorosa, na semana dos namorados, onde o Santos Futebol Clube coloca a câmera, a tradicional câmera do beijo E me convidou pra comandar isso, obrigada Edu, o Eduardo ele é diretor de marketing aqui do Santos e tem esse, a câmera do beijo já existe, né? Existe, olha, parabéns, você estreou na Vila Belmiro, não é fácil pisar ali, não é fácil, não é fácil e durante um jogo, no meio de um jogo com torcida Eu imagino a emoção que você deve ter sentido Muita emoção, essa é pra contar pra história É, e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque assim, a câmera do beijo ela acontece, mas ela de uma certa forma ela é até um pouco fria Não o beijo, mas a ação da câmera ela é um pouco fria E essa interação de vocês foi sensacional, porque vocês botaram fogo nos casais Eu apresentei junto com o Herbert, que já é super experiente, animador, prata da casa, então eu quero agradecer muito que ele deu essa tranquilidade também, porque ele domina isso tudo Olha, eu vou te confessar, porque quando você entrou com ele, falei, ainda bem que o Herbert está lá, porque pisar no gramado da Vila a primeira vez, sozinha Você ia dar uma amarelada, que é normal, normalíssimo, tem muito craque que pisa aqui e amarela no primeiro jogo E aqui é sangue no olho, né gente, Santista, vocês estão vendo isso aqui, o Santos acabou de fazer um gol O Edu está me dando entrevista, eu estou aqui tensa também, que eu quero liberar ele, porque eu sei como ele está tenso pra ver Olha gente, assim, eu estou dando entrevista porque o Santos fez 1x0, porque assim, eu estava muito travado, eu estava travado Estou começando, ai É, mas é Mas dia de jogo, para você é diferente, né, tudo que envolve a marca Santos, porque nós somos Santistas, nós somos torcedores de loja, vamos torcer sempre Mas hoje o futebol virou, é um negócio mesmo, né, e vocês estão por trás disso, tem uma responsabilidade muito grande Sem dúvida, é a indústria do entretenimento, assim, eu sinto como se a gente estivesse numa peça de teatro Quem vai lá e assiste a peça, acha que é só aquilo, tem muita coisa por trás E todo o nosso trabalho, o dia do jogo, parece que acontece tudo ao mesmo tempo, tudo Tudo, e a gente tem que dar atenção para tudo e resolver Tem problemas, tem ações, tem patrocinadores, tem que dar atenção E de fato, assim, acontece tudo ao mesmo tempo Porque a gente fala, um jogo é um evento E a gente tem um evento atrás do outro É um evento toda semana, dessa grandiosidade, né Mas hoje vocês estão felizes, fizeram uma nova parceria sempre Entrou com vocês, fica até dezembro Olha, eu sou suspeito para falar Eu trouxe a SEMB para o Santos em 2007 Logo após a Panasonic, que também era uma ação que ali eu tinha realizado dois anos antes Então eu fiquei muito feliz, porque foram três anos de conquistas E chegou um momento, não é que estava dando errado Mas ela, por um plano estratégico, resolveu fazer outras ações E sempre ficou aquele gostinho de voltar um dia E esse dia foi hoje Então, assim, felicidade enorme, muito bacana E a gente também gravou, antes de tudo, às oito horas da noite A gente entrou ao vivo, fazendo uma live, né No Facebook, na minha, do meu time Segundo as intenções Que já era uma vontade de a gente trazer aqui para a vila Esse programa descontraído Que fala de amor, fala de relacionamento, fala de sexo Mas de uma maneira gostosa, saudável Vital, na verdade, né E foi um bate-papo muito gostoso Eles trouxeram duas sereias Trouxeram o Léo, que é uma figura, né Que é ex-jogador do Santos É, o Léo, assim, a gente tem um carinho enorme por ele Porque ele é um guerreiro, né O apelido dele E a personalidade dele Tem gente que fala assim, tem personalidade forte Eu falo, gente, ele não tem personalidade forte Ele tem personalidade E ele tem mesmo E fala... O apelido dele, né É Ele é marcante É Apesar de ser baixinho É Por que é por isso? Eu acho que é por isso, talvez Ele teve que se defender E o Léo, assim, é um querido Ele é super ídolo da casa Amigo, parceiro Muito bom A gente tá aqui em um dos camarotes Aqui da vila Eu posso ir pra lá? Você consegue vir comigo? Ou é, Leia? Você vai me matar? Vai te matar? Vai me matar Aí a câmera vai ter que tremer Sabe por quê? Quero mostrar um pouquinho do meu time Que tá aqui, ó A gente tá no meio da bagunça Vamos ver Olha, Marcinha já tá aqui, ó Que delícia Não, falei que a gente veio gravar Segundo as intenções hoje Curtiu gravar aqui? Muito, muito Parece que tem uma energia diferente A gente vem mansinha Achando que só vai gravar o programa E de repente é contagiada por essa energia Por isso que é um templo, né E realmente a gente tem essa energia É um templo E eu senti A gente sente isso aqui Edu, não te abandonei, tá Só tô aqui Continua aqui Ele tá tenso, ó Olha lá, olha lá Eu tô tenso hoje Escurinho, tranquilo De repente as pessoas vão chegando Vai crescendo Imagina eu ali, Marcinha Lá embaixo hoje Você disse que é esnobar Juro mesmo Eu senti isso uma vez no Vaticano Quando você entra Que tá tudo deserto De repente a hora que o Papa aparece Parece que é exato É por isso que eu associei com o templo Porque pra mim foi muito parecido É o nosso templo sagrado, né Olha aqui, ó Tem mais Deixa eu ver Tem uma pessoa aqui que tá tensa Eu não vou falar com ele agora Mas as duas Vem aqui, Pátia A Pátia também participou um pouco Eu queria saber como é que tá o coração do Montejano Vamos saber Como é que tá o coração de Montejano? Tá, tô tranquilo Tô bem Um pouquinho trêmulo Mas tô, tá bem Sabe qual é o problema? Montejano Ele é palmeirense Então ele está aqui infiltrado Valeu Está aqui infiltrado Tô aqui tentando disfarçar Mas tá tranquilo E gravar os segundas aqui? Foi ótimo Adorei Obrigado pelo convite Gostei muito Dia diferente Dani arrasou A Dani era mais atacada, né? Não Eu tô boazinha Eu na verdade agora tô segurando a onda do Edu Que ele tá aqui tenso O problema da Dani é o sex shop O problema é o mais prazer Quando ela vai no mais prazer Aí segura E a Dani tá segurando a onda dele Ela tá morrendo de medo Que o Palmeiras Primeiro que a gente já morre de medo Que o Palmeiras fazer um gol E segundo ele está aqui no segurar e gritar, né? O que mais? O Gongola foi embora? Não, tá por aí O Gongola Gongola, Gongola Sei lá, tá por aí O que mais? O que mais? As meninas já foram embora? A Marcinha Eu já falei com a Marcinha Trouxe a filha e tudo Curtiu a nossa participação hoje? Adorei, Rê Fez toda a diferença na câmera do beijo A promoção ficou bem mais encorpada A Renata arrasa Nos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina